É meus amigos, cá estou eu novamente após... Não, eu vou ver aqui pra não falar que eu sou mentiroso, mas mano, eu estou há um bom tempo sem dar as caras aqui no canal. E primeiramente eu já começo pedindo desculpa pra você... Já olhei pra cá, ó, porque a câmera sempre ficava nessa direção e agora a câmera tá pra cá. Tipo, aqui era eu olhando pra câmera antes, tá ligado? E a câmera tá aqui. É coisa da vida, mas mano, o último vídeo de Blocks Fruit foi postado dia 19 de março. Praticamente em nove dias pra dar um mês que eu não dei mais as caras por aqui. E vocês devem estar se perguntando e querendo uma explicação e tentando entender realmente o que aconteceu. E cara, eu tô muito triste. Primeiramente eu já queria falar pra vocês que eu tô triste, mas por que, João? Por que você tá triste? Porque é o seguinte, família. Basicamente... Mano, eu tô olhando pra cá, velho. Nossa Senhora! Basicamente aconteceu uma coisa na minha vida, né? É, é... E mano, eu sei que eu... Eu provavelmente vou colocar aí algum título e tipo assim, antes de tudo eu já quero deixar que não acabou, tá? O canal não acabou em momento algum, deixou de acabar. É... A gente tava passando por mudanças, né? São processos e eu, de coração, espero mais do que tudo vocês estejam aqui pra me apoiar. Que vocês estejam aqui, tipo assim, pra... Mano, falar, vamos voltar, João. É isso aí, cara. Vamos pra cima. E eu quero ver vocês me ajudando nessa. Então, tipo assim, mano, é... Quero ver vocês comentando aí. Então, mano, é... Quero que vocês apoiem, entrem no canal. A gente vai ter dois vídeos aqui todos os dias, né? Lembra que a gente tinha combinado. Agora vão ser dois vídeos de Roblox todos os dias. Então, mano, é... Eu... E bom, eu sei que você deve estar querendo entender e se perguntando o que que realmente aconteceu. Então, vamos lá, né, mano? Vamos explicar pra vocês, de fato, o que que acabou acontecendo aqui. Bom, é... Eu estava em processo de mudança, tá? Eu morava numa casa e agora eu estou morando em outra casa. Por isso que o cenário tá diferente. Tipo assim, mano... Tá... Mano... Ó, tá até bagunça aqui, ó. Bagunça. A gente não tem medo de mostrar, não, mano. O negócio aqui é assim. E o que que acontece? Mano, tá bagunça. Tá do jeito que tem que ser, entendeu? Tipo assim, da forma que tem que tá, né? Nem tudo ainda tá 5% configurado, né? Eu preciso configurar tudo da melhor forma possível. Eu preciso instalar algumas coisas. Mas acredito que isso logo, logo também estará tudo certo. E eu acabei saindo da casa em que eu estava e acabei... Qual? O que que é isso aqui? Fique cientista? Ei, conversar. Eu fui ferido lutando... Bom, isso aqui deve ser alguma missão. E... Mano, quando atualizou o Blox Fruit, eu acabei entrando nesse processo de mudança. E tipo assim, mano... Essa outra casa eu tive que fazer algumas coisas pra poder mudar pra ela. E isso acabou consumindo muito tempo. Eu basicamente, tipo assim, sendo meio honesto pra vocês... Eu vinha pra essa casa onde eu tô... 8 horas da manhã e voltava meia-noite. Eu tava exausto. E eu não conseguia trazer vídeo pra vocês. Tanto que eu trouxe aquele vídeo da Buda. E depois disso eu não consegui trazer mais. E eu já tô há mais ou menos uns 5, 6 dias tentando todo esse processo de mudança. Pra chegar nessa casa aqui. E com isso eu não consegui trazer os vídeos com frequência. Porque, tipo assim... Eu não queria postar, tipo... Um dia tem vídeo, no outro não tem. Eu não sei quando eu voltaria. Então eu falei, mano... Eu vou voltar e eu vou voltar de um jeito top. Então, tipo assim... Eu tô com várias ideias na cabeça. Até porque, mano... Como eu fiquei muito tempo sem jogar Blox Fruit... Eu quero fazer aquela série nostálgica. Eu vou chamar alguns amigos meus. Eu tenho alguns amigos youtubers. Inclusive um deles é o Nicolas. Mas eu quero encontrar mais algumas pessoas. Pra gente fazer uma série aí, mano. Zerando novamente. Só que com uma competição, é claro. E até porque, mano... Eu fiquei praticamente um mês aí sem entrar no Blox Fruit. Então provavelmente, mano... Eu tô tudo engessado. Tipo assim, pra poder fazer as coisas, né? Ó... Mano... Eu nem lembro mais como é que tá a situação aqui do rolê. É Jota pra ativar aqui. Ó... E algumas coisas eu ainda lembro, né, velho? O nosso querido... Nossa querida Buda nem é mais fruta, né, mano? Então, tipo assim... Tem muita coisa que, tipo assim... Mudou, né? A gente não acompanhou essa mudança. Então, tipo assim, mano... Eu tô totalmente desatualizado. Então, mais do que nunca, eu vou precisar da ajuda de vocês. Porque como eu perdi totalmente a noção do que estava acontecendo no jogo, né, mano? Eu não acompanhei. Eu não vi nada. Até porque eu não queria, tipo assim, perder aquela essência... Mano, até eu acostumar que a câmera tá aqui vai ser um pouco complicado. Mas, tipo assim... Eu não queria perder aquela essência. Eu queria, tipo, trazer o meu primeiro feedback sobre tudo. Eu ainda não sei se saiu pra poder despertar a Doug. Tipo, eu tô totalmente por fora das coisas que aconteceram. Não sei se já liberou. Não sei se vai liberar. Mas, assim, mano... Espero que, né... Eu quero que vocês me contem o que aconteceu. Se mudou alguma coisa da atualização. O que que é o quê? O que que eu devo fazer? Porque vocês sabem que essa conta minha aqui... O objetivo é desbloquear tudo, exatamente tudo. E... E depois, mano... Cara... Depois vem as outras contas e tal. Nossa, mano... Agora que eu lembrei que mudou o efeito... Tem bastante coisa que, tipo assim, mano... Pelo fato de eu ter ficado por fora... Pelo fato de eu não ter jogado... Tipo, mano... Eu vou estranhar muita coisa, né? Porque na minha cabeça é daquele Blox Fruit antigo, né, cara? Tipo, antes dessa atualização. E essa atualização... Querendo ou não, mudaram algumas coisinhas. Mas, cara... Eu tô muito feliz. Eu tava com muita saudade mesmo, tipo assim... De querer trazer vídeo pra vocês. De querer jogar Blox Fruit. Eu tava, tipo assim... Sedento pra querer jogar. E o pior de tudo é que, como eu falei... Eu não podia ver vídeo porque eu queria trazer aquela... Tipo, primeira... Impression. Tipo, aquela primeira impressão... É... Real, né? Trazer tudo da melhor forma possível. Então, tipo assim, mano... É... Mas, assim... Agora tudo se estabilizou. Os vídeos vão voltar, né, mano? É... Eita, pega. É... Os vídeos estão de volta. Mais do que nunca. Então, assim, mano... Fiquem tranquilos. Tranquilinhos, cara. É... A gente vai voltar com os vídeos, tá? É... Os vídeos vão continuar todos os dias do jeito que tem que ser. Às nove horas. E o segundo ainda não sei exatamente o horário, né? Mas, mano... Fiquem tranks. É... Vocês estão ligados? Só ativa a notificação aí. Porque, véi... Os vídeos vão voltar mais pesados do que nunca. A gente vai trazer tudo da melhor forma possível. Vocês vão ver que vai tá... Da hora. Deixa eu ver o que tem aqui, mano. Pensou, tipo assim... Vem aqui mó... Mó... Mó fruta massa na loja. Será que acrescentou mais alguma fruta? Não sei. Deixa eu ver aqui. Dragon, alma, domínio... Eles traduziram tudo. Veneno, sombra, massa, gravidade, pata, estrondo... É... Não é mais burburinho. É... Fênix, cordas, buda, terremoto, portal, magma, barreira, borracha, amor, luz, diamante, reviver, escuridão, areia, gelo, falcão, fumaça, aquilo... Ahn... É... Não mudou nada. Tá do mesmo jeito. Do jeitinho tem que ser. Bom, pelo menos isso, né? Na verdade, deixa eu ir lá agora. Ver aqui na ride se mudou alguma coisa. Vamos ver. Aí tem, tipo, mó... Fechado. Ué? Entendi. Eu não fiz nada pelo cientista. O que que é pra fazer? Terremoto, luz, cordas, escuridão, estrondo, magma, areia, gelo... Ó, a Fênix não tá aqui. É, deve ter alguma coisa aí. Nossa, eu falo pra... Mano, isso aí é certeza, família. Eu, assim, vou ter que correr atrás de muita coisa. É... Com certeza, né, mano? Eu tô totalmente desatualizado e eu peço um pouco de compreensão de vocês. Obviamente que eu quero trazer aqueles desafios, aquelas coisas que, né, eu não terminei de completar. Tem algumas coisas nessa conta que eu quero completar e eu vou completar aos poucos. Então, assim, eu peço um pouco de paciência e eu também peço um pouco de compreensão de vocês. E quem puder me ajudar, mano, comentem aí, né? É... Alguns dias que eu ainda trouxe vídeo, mas é que todos os meus canais vão voltar. É só uma questão de tempo. Então, assim, eu espero que vocês me apoiem mais do que nunca nessa volta. E, mano, eu tô empolgadão. Tipo assim, parece que eu tô jogando Blocks Fruit pela primeira vez. Eu tô, tipo, muito ansioso pra poder jogar. Muito ansioso pra poder jogar tudo de novo. Tipo assim, parece brincadeira, mas é, tipo, real, mano. As séries vão continuar, tipo assim, que a gente tava fazendo. Com certeza, a do atirador, a gente vai fazer tudo, né, mano? Eu não vou desistir de nenhuma. Elas vão vindo ao tempo, até porque, assim, eu não quero ficar enrolando tanto. Eu quero ser mais direto ao ponto. Mas, assim, fiquem tranquilos que tudo vai voltar. Só esperem um pouco. Vamos a gente se estabilizar 100%. Conseguir voltar com tudo. E, mano, eu não podia esperar. E queria, o mais rápido possível, tentei arrumar tudo pra poder trazer esse vídeo pra vocês. Então, família, é isso, mano. Esse vídeo era mais pra gente poder conversar. Pra gente poder ter essa conversinha, explicar tudo. E, mano, de coração, velho, conto com vocês. Espero vocês aqui todos os dias. E... E é isso, mano. Comentem aí também quais horários vocês preferem que saia os vídeos às nove. Qual horário, enfim. Quero que vocês comentem aí, que eu vou estar lendo bastantes comentários. E é bom, mano, que a gente sabe aí quem tá comentando os vídeos e assistindo até o final. Demorou? Família, é isso. Tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.